De uma maneira que vou avisar o ano de semana passada, eu escrevi um artículo específico também na holandês, porque eu quero, particularmente para a audiência holandês também, compreender com a situação financeira, mas ainda mais ainda, eu quero trazer para adelante com o rol essencial que o CAF está tendendo em saque, porque na final do dia, agora eu vou analisar todo o documento, vou reparar com um motivo que o CAF agora institui, e esse é o motivo que está para restaurar e sanar a situação financeira desastrosa do nosso país. Então, é possível agora, se for de 2015, agora na hora do Instituto, para adelante, e deve assim aumentar ação. Então, mais ainda, agora eu vou ver o reportagem do CAF, vou reparar com o cosmético agora. e agora eu vou citar diferente de reportagem do CAF e diferente de ponência do CAF. E se eu posso permitir, meu anjo, agora eu quero, vai um rato chegar ao holandês, porque eu vou falar sobre o senhor Bosma, eu vou ler o meu Facebook, e eu vou ouvir exatamente isso, então eu não quero para amanhã, é por meio que uma desculpa, que não traduzi minha entrevista do BSP, então eu pensei que ele vai mudar sua ponência. Ele vai fazer sua ponência, basta forte, basta estelar, e agora eu quero dizer que é verdade. Então, eu quero crescer para adelante através do documento, através da submersão de ponência do Parlamento de Holanda, da tua e da Câmara, para reparar com essa trata de criar uma situação, que eu quero dizer que o PASCAP é o rol do CAF. Então, eu quero dizer que ele vai dar uma questão de artigo que eu quero dizer que o PASCAP é o que ele vai fazer, que o PASCAP é o tempo, que eles estão trabalhando assim, eles estão aqui e olhando para eles, eles não intervíam, o Rios Ministro da Rádio não intervíam, então agora eu quero dizer que ele vai dar certo a questão do Gabinete da Câmara, então eu quero dizer que ele vai dar certo a questão do que ele vai dar certo a questão do Câmara, E o que é muito condenável para sobre o cidadão, o anjo, pode assumir que ele teve para salvaguardar o nome da Aruba, e não para salvaguardar o nome da Sr. Mike Ayman. Então, pensei que ele tem um erro, o que eu sou de, e sei que eu sou de, sempre me avisar de uma maneira ou mal, de um presidente saliente, e eu sou de, em que o parlamento não assumiu sua responsabilidade, mas não era necessário. E a ponência é que também me põe no meu artigo, que é muito bom para o Sr. Bosman aqui, mas no final do dia, e eu quero saber que é importante para o povo, pode parar o Sr. Bosman alguma luna atrás, Então, tem que criticar o Sr. Ayman mais forte, e agora eu vou ter que criticar a Sra. Evelyn Weaver Cruz mais forte. É a dizer, o que não se trata de dividir o povo aqui. Então, esse é o que eu quero, me acertar um rato agora aqui, primordial, não obstante o color político favorito, Bom, podemos estudar um rato, vamos fazer um rato pra cada um rato, bom pacificar que é organization, vamos fazer que é milhares e mun Então, esse é o que eu quero, meus artigos?